Turma da Floresta Se tiver um problema, puxa a alavanca A fumaça sinaliza e chegaremos nos cargóis Turma da Floresta ao resgate A invasão começou Eu não espero mais tempo Mirtilos da estação Mirtilos Golosos, é assim todos os anos Enchem a cara de mirtilos até ficarem doentes Gilbert, por que não se junta a nós Em vez de reclamar? É, Gilbert, Maurice está certo Prove alguns mirtilos, parecem gostosos Estão cheios de germes Vamos lá, prove um Ih, rapaz, eu não podia imaginar isso Não é o que estão pensando Estão pensando errado Quem sabe Gilbert e sua noiva preferam mirtilos em particular Bem amigos, chega de mirtilos por hoje E chega de beijos Turma da Floresta Boa missão Boa missão Olá amigo, o que o traz aqui? Camarada listrado Eu vim aqui como emissário para pedir seu apoio para a operação Surpresa ao Nascer do Sol Surpresa ao Nascer do Sol? Não toque o sinal à toa Claro que não, é super secreto E aí, vocês estão com a gente? Bom, quero dizer A turma da floresta está sempre pronta a ajudar Mas nesse caso, qual é exatamente o problema? Você é brilhante, hein? Espertinho que nem um macaco Mas você é um tigre Deve ser Maurice, né? O grande tigre guerreiro Nossa, a lagoa foi invadida por uma hernia É óbvio que os invasores vieram roubar nossas reservas de camarões nutritivos Espera aí, quem é que invadiu? Uma hernia Espécies rastejantes não identificadas Ali a indígena se prevê Gilbert, ouviu isso? Temos um problema de alien aqui Gilbert? Gilbert? Eu venho há tempos dizendo a ele que nós não estamos sozinhos no universo Que existem outras vidas E ele apenas ri E agora há provas E o senhor sabe tudo partiu Se resolverem voltar ao planeta deles antes de eu chegar para vê-los Eu nunca me perdoarei Vou segui-lo até a sua lagoa Miguel, Matrícia, procurem Gilbert e depois me alcancem É importante que ele veja isso assim Vai saber que nem sempre está certo Gilbert Cadê você? Eu vou achá-lo Gilbert Gilbert Aparece aqui, Gilbert O senhor Maurice disse que encontrou os aliens Ele disse aliens? Não pode ser É um alien? Ele não me enconhou Sia me quer encontrar o aliens Eu já disse a vocês e ao Maurice um milhão de vezes Aliens não existem Eles existem, eles existem Viu só? Guiu-me errado Olha, meu amigo alienígena Quer jogar com Miguel O que você está fazendo, Miguel? Essa criatura é um caranguejo ferradura Ele vive na Terra há mais tempo de nós dois E todos os nossos antepassados juntos E por que o caranguejo ferradura fala como alienígena, então? Podemos falar a sua língua, meu rapaz Mas quando estamos entre nós, falamos nossa linguagem Ela vem em primeiro lugar Quando entramos num pequeno estado de pânico E aí, Miguel? Viu o que eu estava dizendo? Ah, aliens, que absurdo Amiguinha, o que que você estava... Eu amei Cadê você? Então você veio porque precisa da turma da floresta, né? Beleza, não temos tempo a perder Você explica no caminho Miguel, estamos indo Gibi não espera a noiva Não, Miguel, vamos embora agora mesmo E ela não é a minha noiva Miguel, eu não encontrei o Gilby Miguel, mas cadê todo mundo? Essa aqui é a nossa lagoa Meus companheiros e eu vivemos nessa margem E os alienígenas chegaram no lado oposto Cadê eles? Você não acha que já partiram? Tem chance Eles parecem determinados a assumir o nosso território Enquanto isso, vamos analisar seus pontos fracos e fortes Quem aqui já teve algum contato com os alienígenas? Qual de vocês aí sentiu qualquer hostilidade vinda deles? Nem sequer tentaram se comunicar com eles? Enviamos olheiros para espioná-los Mas os invasores não falam a nossa língua E se eles não falam a nossa língua Não tem nada para nos dizer Maurice Patricia, está sozinha? Cadê os outros? Não tenho ideia, pensei que já estivessem aqui Oh, estou preocupada com o meu Gilby Não se preocupe, ele deve estar com Miguel Logo vai aparecer Tudo bem, esse é o plano De manhã vamos entrar em contato com os alienígenas É bem possível que tudo seja uma pequena falha de comunicação Aí pegamos essas aves de aparência engraçada para lutar Aqui está a lagoa, meu rapaz A alga que usamos para fazer a nossa sopa favorita cresce abundantemente aqui Mas não queremos usá-la sem antes obter permissão dos originais ocupantes do lugar Os flamingos que vivem na outra margem, isso seria rude Mas por que você não vai vê-los? Esse é o problema, meu rapaz Cada vez que tentamos, eles apenas saem correndo Sem sequer dar tempo para nos ouvir Mas eles com certeza vão concordar em falar com você Os flamingos conseguiram alguns mercenários Estão na margem e parecem estar preparando um ataque Hum, situaçãozinha complicada, hein? Vamos montar um plano de defesa no caso de precisarmos Mas a primeira coisa amanhã será avaliar e tentar negociar Todos prontos Mas cada batalha evitada é uma batalha vencida Miguel vai ficar com vocês enquanto vou lá dentro argumentar com eles E isso serve de bandeira branca Meus amigos, hoje é um grande dia Hoje é a primeira vez que vamos fazer contato com uma forma de vida que vem de outro planeta Agora estou indo para conhecê-lo Moisés, eu ainda não ouvi o Gilby e o Miguel Não é melhor procurar por eles antes de fazer contato com os alienígenas? Ah, o que que é? Eles vão ficar bem Eu teria preferido esperar por eles Mas olha, acho que os alienígenas estão enviando um emissário Eles estão aqui! Eu acho que não há nada a temer, meus amigos Vamos dar as boas-vindas aos nossos visitantes Patrícia Olha, estão enviando um mensageiro É sinal de que podem ser capazes de resolver isso pacificamente Ai, uma flor, que romântico Obrigada, Gilby Não, o que você está pensando? Ecoar! Precisamos de ecoar Ecoar! Estão atacando essas trovas Com a vontade Estão atacando Patrícia Não temos escolha Vamos lá Capture o mensageiro e traga-o aqui Temos que trazer seus sentidos de volta Banzai! 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 Corris, Corris! Tem que parar essa batalha Gilby e Miguel estão com o exército alienígena Gilbert e Miguel com os nossos inimigos Impossível Censar fogo! Nossos amigos estão do outro lado Censar fogo! Quer dizer, que é verdade isso? Vocês não são alienígenas? É claro que não somos, meu rapaz Ah, não querem roubar nossos camarões? Claro que não, coração Tu fala nossa língua Claro que sim Nossa, morrisse Os aliens são realmente super estranhos Não acha? Ah, eu esqueci Eles vêm do mesmo planeta que nós E comem algas Eles até podem se dar super bem com os flaminhos Você pode rir Mas só porque esses crustáceos Não vêm do espaço Não significa que não há mais ninguém lá em cima Cadê o Gilbert e a Patrícia? Acho que estão resolvendo Um pequeno mal entendido Patrícia, isso tem que parar agora Patrícia, você está me ouvindo? Não seja tímido, Gilbert Todo mundo já sabe Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí